E aí meus queridos como é que vocês estão eu espero que todos vocês estejam muito bem sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e muito bem-vindos também aqui no nosso canal e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aí a melhor tática para pressionar na melhor tática informação para você realmente pressionar o seu adversário buscar o resultado é aquela famosa tática kamikaze na quela tática no tudo ou nada para os últimos 20 minutos para tentar reverter um resultado aí que está totalmente negativo para você né se o seu adversário está tocando a bola tem que ter mas antes de mais nada muito importante você acompanha nossa parceira e o seven by acessa o link na descrição aí utiliza o cupom cola aí para ganhar desconto lembrando que se você quiser você também pode vender as suas coisas outra coisa importante né só para ressaltar deixar o like se inscrever no canal ativar o Sininho e me seguir nas redes sociais aí né meu querido no Twitter no Instagram tem conteúdo todo dia hoje inclusive teve conteúdo lá tem muita interação lá e também na Twitch onde eu faço lives e hoje teremos recompensas em beleza a partir das 21 horas tweet.tv barracolaygames vamos lá então como eu já citei para vocês a build de táticas ela tem que ser muito completa e depois de muito tempo aí agora subindo ali da primeira para a divisão Elite a gente tá quase ali mesmo com poucas partidas eu pensei ali que precisava mudar por quê porque a minha tática ela não está funcionando tão bem que a 442 então eu troquei e vou testar um outro esquema aqui para vocês tá aí vou explicar certinho primeiro eu vou falar da tática certo a tática rapaziada como você tem que pressionar o seu adversário cara você tem que ir lá para cima amplitude da defesa geralmente eu deixo nos 50 no padrãozão aí normal mas a profundidade bem alta porque cara quanto mais perto da área do meu adversário do campo do meu adversário roubar a bola melhor para mim então profundidade oitenta Arras mas você vai tomar a bola ali de contra-ataque nas costas dos laterais cara não interessa aqui a gente precisa ir para cima então oitenta chegada por que que eu tô utilizando armação rápida porque quando eu pego a bola eu preciso sair rápido rapaziada rápido muito rápido né porque é é aquele negócio você ficar segurando muito a bola mesmo com pressão você não vai conseguir atacar o seu adversário porque o time recompõe muito rápido então armação rápida ela é essencial para essa tática de pressão e junto com isso nós precisamos colocar aqui também passes direcionados tá tem muitas pessoas que gostam de colocar corridas ofensivas também você pode testar tá que é também bastante recomendado né porque se você analisar o time faz muitas corridas né sempre por trás da defesa então é ou corridas ofensivas ou os passes direcionados eu gosto mais os passes direcionados principalmente porque essa tática ela vai ter quatro atacantes né nessa nessa tipo de nesse tipo de criação de oportunidade quando você entrar na zona de ataque com a bola os seus jogadores vão se deslocar para receber os passes no espaço atrás da linha da defesa então é muito bom você ter atacantes rápidos e com bom posicionamento beleza amplitude do ataque 60 jogadores na área essa daqui é pode gerar muita dúvida na galera porque que os jogadores na área representa quando eles vão correr para a área quando você pegar a bola nas pontas então como você tá pressionando eu não sou muito de cruzar a bola mas como aqui é uma pressão então se eu chegar com a bola pela ponta não posso voltar e tentar fazer escadinha tem que definir rápido então aqui eu coloco seis barrinhas escanteios e faltas tô colocando três e três fechou então é isso o esquema que eu tô usando rapaziada é e eu tenho testado bem agora é 424 né que que eu faço nesse esquema eu coloco aqui é os meus dois volantes né o peti e o debruini o meu ataque ele fica fica sendo o sonaldo e o ivaldo né bernardo silva na esquerda o fechinho na direita beleza esse é o formato que eu jogo parece que é muito suscetível a tomar contra-ataques mas não é instruções pode parecer loucura tá mas os laterais ficam na defesa exatamente e puxa marcação exatamente pelo motivo que eu já citei se eu precisar eu mesmo libero os laterais os volantes eu só coloco para cobrir o centro tá e de resto eu não coloco instrução nenhuma vai todo mundo fazer a movimentação original do jogo por que que está falando isso é porque eu notei rapaziada que quando você tira as instruções numa pressão o seu time ele tem uma movimentação melhor e a única coisa importante é você lembrar de que você pode colocar para o goleiro sair nos cruzamentos e jogar como líbero né porque vai precisar muito dele defesa você precisa ter aí é defensores rápidos né não tem como você ficar jogando com os zagueiros muito lentos então eu tenho que entender que é mais rápido para mecano também é rápido ambos são alto fortes mas são zagueiros rápidos né até o hernandes e aqui então rapaziada é aquele negócio aqui tem que abusar de tabelas abusar de ultrapassagens creative runs player lock e caras tendo a necessidade tem que liberar todo mundo detalhe interessante dessa formação é que como o adversário ele tá ganhando uma partida e ele vai tentar tocar a bola ele vai ter geralmente quatro zagueiros no máximo cinco e como eu tenho quatro atacantes eu fico sempre fechando o corredor de passe e aí eu vou obrigar ele a dar um chutão ou tentar achar um passe pelo meio quando ele tentar jogar pelo meio no fifa tá muito perigoso então há uma grande chance de conseguir roubar a bola e exercer essa pressão e conseguir marcar o gol tá então testem essa formação como eu falei tanto nas táticas quanto nas instruções vai depender muito da forma que você joga vocês têm que entender que essa formação até brinquei a questão do kamikaze ela é para você partir para cima com tudo é para marcar pressão mesmo tá é pressão constante tá não é no erro não é após a perda é constante então vai cansar o seu time vai desgastar o seu time e você também vai ter que roubar a bola definir rápido rouba a bola define rápido tá certo se vocês não conseguirem jogar com esta formação eu recomendo que vocês testem uma outra formação também que é muito boa que é a 532 tá ou até mesmo você pode testar 3142 porque porque você ataque em bloco e defende em bloco na 532 quando você libera os laterais você ataca com sete jogadores também então são formações boas também para pressionar parecem retranca mas não são porque se você liberar os laterais você vai ter bastante espaço ofensivo e como eu falei tem que testar começa na 424 né depois testa uma 532 depois testa a 3142 testa 3412 tenha 5221 também então testem várias formações a pressão ela precisa de muitos jogadores na frente e muitos jogadores ali para tentar pressionar fechando o meio óbvio que essas formações com três zagueiros você tem o risco de tomar bola nas costas porque não tem os laterais mas também são formações muito boas que vale a pena você estar testando aí e observando se vai te ajudar a virar as partidas ou não fechou meu querido então espera que eu tenho te ajudado se eu te ajudei coloca aqui no campo de comentários e se você quiser também comenta aqui algum tipo de estilo de formação de tática que vocês querem que eu não traga para ajudar vocês em outras situações de jogo lembrando essa semana saíram vídeos muito interessantes recomendo que vocês assistam lá nossa playlist de dicas e tutoriais beleza então curte o vídeo não se esquece de deixar o like se inscrever no canal ativar o Sininho mostrar o vídeo para o seu amigo aí para ele conhecer o nosso canal e me seguir nas redes sociais aí Twitter Instagram e também lá na Twitter onde a gente faz Live quase todos os dias belezinha meu querido então muito obrigado pela sua companhia até aqui tamo junto um grande abraço oi 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 e aí